Eu sou o Gesto Curio Santana, hoje vamos gravar mais um vídeo para vocês, vamos falar um pouco de ração hoje. Hoje eu vou trazer uma ração que acredito eu que em qualquer lugar do Brasil você tem a facilidade de manipular essa ração. É uma ração que eu venho testando no meu plantel há seis meses, então tive um bom sucesso com meus filhotes, com minhas matrizes, com meus curiol novos após a desmama das matrizes. E é uma ração que vem me dando um grande sucesso. Hoje eu vou mostrar um pouco dessa ração para vocês. Por que? Vamos dizer, tem muita ração industrializada que eu mesmo não costumo dar no meu plantel. Você pode fazer uma pergunta, o porquê? Vou falar para vocês, eu costumo procurar que seja mais prático que funciona. De repente você pode falar, mas a outra ração funciona. Eu quero falar da minha experiência para vocês. Então, vou mostrar aqui alguns ingredientes que eu separei aqui. E também eu vou fazer hoje esse vídeo ao passo a passo para vocês verem como é que faz. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o que vocês precisam. Então, aqui ó, eu tenho couve. Então, a couve é necessária que seja bem picadinha. Vocês podem ver aqui, ó, bem picadinha a couve. A couve tem que ser bem picada e tem que prestar atenção se essa couve não está amarelada. Se a couve estiver amarelada, não recomendo que vocês façam isso com a couve. Porque a couve perde todos os nutrientes. A couve tem que ser bem verdinha e bem picadinha. Essa é a couve. Então, aqui eu tenho um milho bem verdinho. Um milho picado também. Tá? Vocês podem ver, meu milho está bem picado, bem verdinho. Está com bastante líquido. Tá? Eu tenho aqui, é a milharina, que a minha milharina já está na consistência qual que eu preciso. Então, vocês podem ver, eu tenho aqui, é um, uma certa quantia de milharina com uma colher de água que eu coloquei. Então, eu coloquei, é, cinco minutos antes para me dar essa consistência qual que eu vou precisar. Tá? Não pode ser mole demais, aquele negócio patente, nem seco demais. Então, tem que ser a consistência certinha. Então, a milharina que eu vou mostrar para vocês. Acredito eu que em qualquer lugar do Brasil, você vai encontrar essa milharina. Que é essa milharina que a gente costuma usar para cuscuz. A milharina está aqui, o pacote, para vocês verem qual a milharina que eu uso. Aí, você pode me falar, mas aqui eu não tenho essa marca. Você usa, sendo milharina, sendo, é, o tipo, o grão sendo tipo esse aqui, pode ser qualquer milharina. Essa é um pacote aqui que eu uso, tá? Mas se você tiver essa, tiver uma outra semelhante a essa, pode tiver usando, não tem problema. Então, é, essa aqui é a minha farinha de ovo, tá? Vocês podem ver que sempre eu gosto de usar farinha de ovo, porque a farinha de ovo é rica em calça. Então, eu costumo colocar. Aqui é o milho, tá? Que sempre após, do meu uso, tá? Eu costumo, vocês podem ver que eu costumo, é, praticar com um prático filme. E levar de volta à geladeira. Você pode me perguntar, mas quantos dias esse milho dá para você estiver usando? Eu costumo levar três dias o máximo usando. Após três dias, eu mudo esse milho e já não uso mais ele. Se eu usei, tudo bem. Se não usei, o resto é de jogo fora. Então, é, aqui eu tenho a minha farinhada. É a amarela, 20, 30, a branca. Eu uso a branca e uso a amarela. Nesse caso de hoje, eu vou usar a branca, tá? Então, vocês podem ver aqui. Essa é uma vitamina muito boa. É uma ração forte e rico em vitamina e nutriente. Então, vocês podem ver, é, eu já tenho ela aqui, já aqui no copinho, que é a medida que eu vou precisar. Essa medida aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó. Então, aqui, eu vou precisar de uma gema de ovo. Vocês podem ver que a gema de ovo está aqui na minha mão. Você pode perguntar, mas por que você não pôs a crara? Nesse caso, eu não ponho a crara. Porque a crara do ovo, nesse caso, ela se estraga muito rápido, muito mais rápido que a gema. Então, por causa da couve, pode dar, sim, uma, vamos dizer assim, uma transferência diferente. Então, eu costumo, nessa receita, eu uso a gema, não a crara do ovo, tá? Então, nós vamos lá, nós vamos lá, que é para o passo a passo. Então, aqui está os ingredientes, o qual que eu estou mostrando para vocês. É, eu vou fazer aqui o passo a passo e nós vamos ver se a farinhada é pronta, pronta para servir. Hoje, nós temos aqui um componente, aproximadamente, de 10 a 15 fêmeas. Então, você pode perguntar, mas qual é a pontinha para você vir? Eu vou mostrar para vocês. Esse coxinho dá o nome de unha. Então, aqui a gente é conhecido como unha. Então, você vai servir, é, para suas matrizes ou para seus filhotes, uma unha dessa por dia. Eu não recomendo para vocês, que vocês possam servir mais de que uma dessa por dia, é, para seus filhotes, que já está separado. Então, agora assim, no caso das matrizes criando, vocês podem separar, pode colocar, não tem mais de que uma. Se você colocou, meu dia, você não faz, se você estiver em casa, ou alguém estiver em casa, acabou, você pode servir. Essa ração você tem que servir durante o dia. Então, qual o período que eu costumo servir essa ração? Eu faço assim, ó. Eu pego essa ração, vou servir ela a parte da manhã. O restante que sobrou, eu não coloco a tampa do tapoé. Isso é interessante falar para vocês. Vocês não colocam a tampa do tapoé. Vocês vão perceber, se vocês colocam a tampa no tapoézinho, vai suar a tampa. E aquele suor pode trazer alguns fungos. Se eu for lá, o que é que eu faço a tampa guardada? Vamos lá, uma dica prática. Você vai pegar um papel filme e vai pôr. O papel filme, ele é apropriado para isso, e não deixa suar. Você vai levar em geladeira. Uma hora antes de você servir, você vai retirar ele para quebrar um pouco, vamos dizer assim, o que ele não esteja gelado. E você pode servir, tá? Você pode servir durante o dia. Vê se é o final da tarde, o que sobrou você pode jogar fora. E é o seguinte, é uma outra ração que você tem que fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa ração aqui. Primeiramente, eu vou colocar o ovo, um galvo. É que você vai precisar desse galvo aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai amassar essa gema de ovo, tá? Vai virar uma farofa, tá? Vendo como é prático? Bem prático. Não precisa passar em peneira, tá? Vocês podem ver. A minha farinha é da gema de ovo. Um ponto bem interessante que eu ia falar para vocês. O ovo tem que ser cozido por 10 minutos. E se você cozinhar 12, vocês vão perceber que essa gema vai ficar preta. E eu recomendo que você não desça a gema preta. Em tempo de consumo humano, não é bom você consumir o ovo com aquela gema preta. Então, o ideal é que ele cozinhe por 10 minutos. Você tira ele fora da água e deixa ele esfriar para um determinado tempo. Deixar ele ficar bem frio, porque você vai ver que ele fica safarão, tá? Agora o seguinte, vamos colocar aqui agora. O primeiro que você colocar após do ovo é a milharina, tá? Ó. Vou colocar a milharina. Tá? Ó. Vou traçar bem aqui a milharina. Essas aqui, você pode fazer isso aqui com a mão, que é para dar uma consistência boa. Vocês vão ver que vai ficar uma ração muito, muito bem consistência. A consistência vai ficar boa. Ó. A milharina. Estão vendo aqui. Então, agora. Eu vou colocar o milho. Estou colocando o meu milho. Tá? Então, o interessante é que vocês têm que colocar um por um. E fazendo esse movimento na ração. Que é para a ração chegar uma consistência muito boa para ficar por igual, tá? Para não ficar, vamos supor, o milho separado do ovo. O ovo separado da milharina. Ó. Tá vendo? Olha aí como é que está. Então, aqui agora. Eu vou trazer a minha farinhada a 20 e 30 e é considerado como o nome da branca, tá? Ó. Você pode ver aqui. Tá mudando a consistência um pouco. Aqui eu vou trazer um... Você pode fazer isso aqui, ó. Com a mesma medida, ó. Você vai com uma medida dessa de farinha de ovo, tá? Ó. Coloquei a minha farinha de ovo. Minha farinha de ovo está aqui. Sempre fazendo esse movimento. Mexendo ao total, por os cantinhos, para ficar por igual essa farinhada. Tá? Então, aqui agora. Queria mostrar para vocês. Vai vir a couve, tá? Vou colocar aqui a minha couve. Você pode perguntar, mas que couve é? Essa couve aqui, ó. Você pode ver, ó. Como é que está. É a couve manteiga, tá? Nós vamos mexer aqui bem mexidinho. Vocês vão ver que vai ficar uma farinhada muito boa. Essa farinhada de hoje que eu estou fazendo, já é para eu servir para minhas matrizes, viu? Essa aqui, as minhas matrizes, vai comer hoje. Ó. Vocês podem ver. Mudou totalmente a consistência. Então, a minha farinhada está pronta. Vocês podem ver que a farinhada está pronta. Rica em vitaminas. Então, a farinhada, a qual eu fiquei seis meses, fazendo um teste nas minhas matrizes, no meu plantel. E, depois de seis meses, eu tive um bom resultado com filhotes. Filhotes bem saudáveis. Matriz bem saudável. Então, assim, é uma farinhada que eu acredito eu que no Brasil inteiro você consegue encontrar o ovo, ovo manteiga que você encontra, milharina que você encontra, vamos supor assim, o milho verde que você encontra. Aí você pode falar, se eu não tiver a farinhada amarela 20 e 30, deixa eu falar para vocês. Se você não tiver a farinhada amarela ou a branca 20 e 30, você pode fazer sem ela. Não tem nenhum problema. Eu coloco aqui que eu tenho a possibilidade, aqui onde eu moro, é de encontrar essa ração. Então, assim, é uma ração muito rica em vitamina. É uma ração aonde você pode ver servir para os seus filhotes, as suas fêmeas criando. É o seu filhotes após a dar desmama. E você pode falar assim, mas e se a minha fêmea não comer? Deixa eu falar para vocês. A minha fêmea também, elas não tinham atos de costume de comer esse tipo de ração. Então, todas as minhas matrizes, elas comem essa ração. E no meu caso aqui, a época de nós testar esse tipo de ração é a pós-cria. E quando chegar na cria, elas são atos de costume de comer essa ração. Então, o ideal é que você pegue a pós-cria, teste essa ração. E na cria, a senha está habituada de comer esse tipo de ração. Então, elas vão alimentar seu filhotes muito bem e vai ficar um filhotes muito saudáveis. Então, assim, essa é a dica de ração hoje. Eu estou dando a dica para vocês hoje, uma dica muito bacana. E é um vídeo que vai ensinar a vocês a fazer essa ração, uma ração muito prática de fazer. Então, espero que vocês gostaram dessa ração, dessa dica que está indo aí para vocês. Muito obrigado, assina meu canal, porque assim eu fico, tem como eu estiver gravando mais uns vídeos para nós aí. E dê um joinha aí e muito obrigado.